Há um pouco mais de três meses, nossa equipe de reportagem foi chamada por moradores do bairro Santa Genoveva. O motivo do chamado? Pessoas que ali residem há mais de dez anos sem acesso a energia elétrica, como contou um dos moradores. A reclamação a respeito da Energiza, porque quando viemos morar aqui, não tem iluminação, vivemos na Gambiarra ou no Rabicho. E quando eu fui lá, me pediram tanta documentação, porque eu acho que para pagar um poste de 5.800 reais, quando nós temos os direitos, aí fica difícil, né? Tem gente com mais de dez anos aqui que vive no Rabicho. Procurado pela nossa equipe de reportagem, o secretário municipal de planejamento informou que já havia um projeto em andamento para a instalação da energia, tanto no bairro Santa Genoveva, quanto em outros que passavam pela mesma situação, mas que aguardava parecer da Energiza. Após a aprovação do projeto e negociação da Secretaria de Planejamento, foi possível diminuir o prazo para a instalação dos postes, que era de quase um ano. Nos últimos dias, a concessionária Energiza já começou os trabalhos e quem anda pelas ruas do bairro Santa Maria, por exemplo, já pode ver postes para a instalação. Aí o setor Santa Maria, setor Jerusalém, setor Santa Genoveva e Jardim Tropical. Mais de mil famílias vão ser beneficiadas com a energia. Antes desse projeto da energia, haviam muitos pedidos de solicitação na Secretaria de Planejamento, na Prefeitura, onde as famílias queriam vir morar nos seus lotes, mas não podiam por falta de energia. Então faziam uns rabichos, algo que era perigoso, podendo causar acidentes. Então a Secretaria de Planejamento, em conjunto, fez todo um trabalho de solicitação, reunião com a Energiza, reunião com os moradores, para que a gente pudesse estar contemplando essas famílias com a energia elétrica. Então, um dos principais problemas desse bairro, de Santa Maria, era a falta de energia elétrica. O pessoal tinha aqui uma gambiarra, puxava os cabos de uma rede rural e ficava a energia muito fraca, cara e com perigo muito grande de acidente. E aí a gente tomou conhecimento do caso, trouxemos o pessoal da Energiza, o doutor Tiago, que é o gerente geral da empresa, da companhia de Barra do Garça para cá, e ele também se sensibilizou com o problema do bairro e nos ajudou. Começamos esse trabalho ainda o ano passado, mês de fevereiro, se não me falha, com reunião na comunidade, vários documentos, licença ambiental, construção do projeto, e até que, enfim, concluímos. Graças a Deus chegou, foi um pouco moroso, mas chegou e já está sendo implantado em tempo recorde. Nós estamos com dois dias que a empresa começou e o posteamento está praticamente pronto já. O senhor Abrão Pereira, morador do bairro Santa Maria, comemora a abertura das ruas no setor e a colocação dos postes. Graças a Deus que abriram a rua, tudinho aqui para nós, graças a Deus, e está colocando a energia para nós, os postes já estão enfricando, já tem a rua do meio já está pronta, a outra já iniciaram, e falta mais uma para eles iniciarem também. Mas graças a Deus está dando a maior força para nós aqui, certo? Nós estamos com a preta, com a precisão, e graças a Deus está concluindo que vai com fé e a energia para nós.